Nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra, é o que diz em Mateus capítulo 5, no versículo 13 até o versículo 15, lá Jesus disse Vós sois a luz do mundo, você é o sal da terra, nós estamos aqui então para fazer uma diferença, precisamos então nos posicionar como? Como a vida santa, veja bem o detalhe, olha só a diferença disso aqui ó, quando você aceitou Jesus, você não faz força para ser santo, certo? Quando você recebeu Jesus, a obra da salvação já inclui o trabalho de santificação, Deus já vê você como santo, diga eu sou santo de Deus, Deus já o vê como santo, mas agora quando a palavra de Deus está falando para você ter uma conduta santa, ela está falando da sua caminhada, ela está falando da sua postura diária, Lembra do que eu falei? Você tem o livre-arbítrio, é verdade, falei para você aqui de Adão e Eva, expliquei aqui alguns minutos atrás, você tem a liberdade de escolha, mas nós devemos, mesmo depois de salvos, nós devemos sempre estar escolhendo as coisas limpas, as coisas puras, as boas companhias, cuidado com as palavras, é o que diz em 1 Pedro capítulo 1, no versículo de número 15, diz assim ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, santa maneira de viver, como que Deus vai te ajudar a ser santo no seu dia a dia? É você que vai fazer lá, é você que vai fazer as escolhas, é você que vai tomar essas atitudes, portanto está escrito, verso 16, sede santos porque eu sou santo, o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro, agora Deus não está pedindo a nós que façamos uma coisa que nós não podemos fazer, ok? Deus está pedindo para nós que nós façamos uma coisa que está incluído dentro da nossa natureza, você tem isso dentro de você, irmão, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo fazer o que é certo, eu acho que eu vou desistir, tem que deixar de ser frouxo, tem que deixar de ter pensamento, sabe? Ah, eu não vou conseguir, sabe? Você não é um fraco, não, nós não somos fracos, não seja modesto, quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito de Deus na sua vida, agora você já tem dentro de você essa natureza, a natureza de andar para Deus, de ser santo, de ser uma bênção, de expulsar demônios, digam glória a Deus aí, irmãos, você pode expulsar demônios? Irmão, eu não encontro ninguém demoniado para expulsar demônios, às vezes o inimigo, ele vai rodear você, então você tem que repreender certas coisas em nome de Jesus, porque o diabo vai lançar seto na sua vida, então você tem que ir lá e usar a sua autoridade, mas na verdade, você já foi feito santo, ok? O povo de Deus muitas vezes faz uma confusão nesse ponto aí, nós achamos que a salvação foi Jesus quem fez, mas a santificação somos nós que fazemos, amados, mas irmão, eu não tenho que ser santo? Sim, você tem que ser santo, você já recebeu esse trabalho de santificação na sua vida, compete a você agora andar em santidade, como é santo aquele que vos chamou, aquele que vos salvou, ser de vós também santo, porque o Senhor é santo, então isso tem que partir de você, você tem que ter uma conduta santa, você tem que ter uma conduta de um homem de Deus que você é, a mulher de Deus que vocês são, vocês têm essa identidade, agora vocês passam a ter essa responsabilidade, não é um peso, não é uma coisa que nos dá um fardo, sabe irmãos? Nossa, mas que fardo pesado, Deus mandar você fazer uma coisa que você não pode fazer, torna-se um fardo, mas agora você tem essa natureza dentro de você, você pode ser uma pessoa santa, você pode ser uma pessoa pura, você pode confiar em Deus, você pode acreditar que Deus está te abençoando, há um poder em você andar com Deus, você escolhe isso, você decide viver uma vida digna, uma vida santa em nome de Jesus, e a luz de Cristo torna-se resplandecente na sua vida, as pessoas vão ver a glória de Deus, irmãos, nem que seja pouco a pouco, tem crente que a gente não vê as coisas acontecendo de uma vez, e a gente quer logo criticar, irmãos, você também precisa ser consertado, todo crente precisa ser consertado, todo dia na internet você vê gente aí sendo denunciada, por causa disso e por causa daquilo outro, quem está em pé, olha para que não caia, nós temos um testemunho para dar, vamos ser humildes e vamos dizer, Senhor, me ajuda, me dá graça, porque eu quero ser uma bênção e uma luz nesse tempo em nome de Jesus, o poder de Deus está na vida de vocês amados, Deus vai realizar milagres e vai realizar libertação, quando você disser para uma pessoa, que talvez o demônio não se manifeste ali naquele momento, mas você vê que a pessoa está sob uma pressão maligna, e quando você abrir a sua boca, com as palavras de Deus, Deus vai usar as suas palavras, Jesus vai estar lá naquele momento, através do seu corpo, através da sua boca, através do seu abraço, através da sua mão, quando você disser, você vai ser liberto, seja liberto, receba o conforto de Deus na sua vida em nome de Jesus, porque nós temos essa autoridade na nossa vida, no nome do Senhor Jesus, quem tem essa autoridade de Deus na sua vida, e diga glória a Deus, vamos aplaudir bem forte o nome dele nessa noite, aleluia, vocês possuem essa autoridade na vida de vocês, possuem essa autoridade, a gente, Obrigado.